Meus amores, confere comigo essa receita. No liquidificador coloque três ovos, meia xícara de óleo, pode ser substituído por óleo de coco, duas bananas picadas, transfira para um bol. Coloque uma xícara de farinha de aveia, uma colher de chá de canela, uma colher de sopa de fermento em pó e misture. Agora é só colocar em uma forma untada com óleo, né gente, porque o nosso bolo é fit. Depois é só levar para o forno pré-aquecido, 180 graus, por 30 minutos. Gente, que bolo fácil, qualquer pessoa vai saber fazer, tá? É só levar ao forno e tá pronto o nosso bolo, espero que tenha gostado. Olha que maravilhoso, gente, o nosso bolo. Aproveita e me segue para mais dicas. Beijos! Tchau!